salve salve rapaziada estamos aí para mais um vídeo aqui no canal do rago player games hoje estamos trazendo esse mod aqui volvo fmx pegamos uma pequena viagem aqui no mapa estradas do brasil vamos estar entrando dentro dele ligando o motor aí nós vamos estar fazendo uma pequena viagem aí né apenas 54 quilômetros até simões filhos não está saindo aqui de salvador para simões filhos e chegando lá vou estar apresentando aí para você está mostrando aí os modos ele tem você pode colocar vários acessórios aí né como vocês podem ver ali ó coloquei só alguns buscando uma nova rota buscando uma nova rota buscando uma nova rota agora que eu saio pelo lado errado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e recalculando e aí vocês podem ver que tem dois Ops, tem 8 bolas de brilhante. Mantenha-se à direita. E depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. E depois siga em frente. Siga em frente. Fui correndo demais. Acabei batendo. Bom pessoal, desculpa aí pelo barulho e pelo som de fundo aí. Meu vizinho tá... Resolveu fazer bagunça logo agora na hora que eu resolvi gravar. E resolveu colocar o som aí, né? Mas tudo bem, normal. Vizinhança sem o vizinho bagunçando. Não é vizinho. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar aí os nossos vídeos. Estamos aí tentando todos os dias trazer um mod novo aí pra vocês. O cara não acerta lá o som de jeito nenhum. O barulho, caramba. O barulho, caramba. O barulho, caramba. Vem atrás aqui que eu pensei que você quer o que você faça direto. Vem, aqui não, velho. Vem, aqui não, velho. Mantenha-se à direita. E depois vire à direita. Vem, aqui não, velho. Vem, aqui não, velho. Vem, aqui não, velho. Vem, aqui não, velho. Tchau, tchau. Recalculando. 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 Acontecer. Bom, pessoal. Vamos lá, então. Apresentar o mod pra vocês aqui, né? Ele se encontra na concessionária Volvo. você vai entrar aqui no concessionária ele está aqui na volvo ele já se encontra aqui ó se acessa a loja aqui que ele é pra já está com fixo para 135 você escolhe ele aqui vamos lá as configurações ele vem assim cabine ele tem quatro modelos de cabine né só que esses modelos aqui eles mudam ali tiram esqueci o nome da peça que eles tiram não funciona a tal os paralamas dianteiros plásticos não são compatíveis mas você tem que ser preciso dos paralamas aí se você não quiser pode escolher um deles eu escolhi esse aqui agora vamos lá no caso esse modelo que ele só é compatível pessoal com o de se não me engano é dois por um não quatro por um que é é ou ele só é compatível com quatro por dois só quatro por dois e não é compatível com seis por dois e coloca seis por dois ele avisa que você que não é compatível só fazer o seguinte eu vou eu vou voltar aqui na cabine escolher uma cabine compatível com um e agora sim não poder colocar um seis por dois ele vai aceitar aqui ó três por dois não parei tem um negócio a tarefa de cima é aqui ó eu tenho que escolher aqui ó ah tá só o último modelo pessoal que é lembrei agora é compatível lembro que deu erro quando eu tentei usar ele só essa cabine aqui ó as outras cabine são todas compatíveis quatro por dois a única cabine compatível com seis por dois essa cabine aqui ó chegou globetrotter tá mas vamos lá então vamos escolher um simplesinho aqui né só pra animar situação assim mesmo testando tudo aqui na hora aqui pra vocês chassi não vou mudar mas ele tem ele tem vários aqui ó vários modelos só que ele só é compatível somente com a última cabine quando você escolhe o motor também tem esses vários motores aqui é é transmissão ele tem vários modelos transmissão você pode escolher a transmissão que você quiser eu tô deixando tudo original pessoal porque eu não não vou comprar o mod é que eu já tenho é modelo de cabine interior interior você tem dois é você tem quatro modelos de interior né são dois padrões e dois exclusivos que um se eu não me engano é lado esquerdo e outro lado direito agora pessoal o negócio está aqui ó tá vendo vocês podem colocar bastante coisa eu não vou colocar isso tudo vou colocar pouca coisa que você coloca é esqueci o nome aqui nos rotativa aqui você pode colocar essas peças aqui ó as barras de luzes você pode mexer aqui no parasol pode mexer nos retrovisores e só tem um modelo né isso aqui não funciona não sei o que é já testei em todas as cabines que também não funciona não muda nada nem esse esse aqui muda a a moldura aqui do para brisa aqui né pintável ou preta pintar ou aquela tá de plástico ou pintável né que é original pintável deixar original aqui mesmo aqui você tem a mesma coisa a grade do o radiador pintável ou original aqui você tem a os defletores aqui do lado você pode escolher com ou sem defletor deixar sem esse aqui também não tá funcionando esse aqui aquelas gradezinhas da frente esse também não funciona não sei o que muda esse aqui ó é a grade para os faróis ó você coloca ela aparece ali as grandes linhas para o farol esse aqui você pode escolher aí essa grade aqui ó frontal aqui ó você pode escolher ela é pintável ou original esse aqui é a parte de baixo ali ó essa saia aqui você pode escolher ela pintável ou original esse aqui não sei o que muda esse aqui é original do jogo e esse aqui ele acrescenta mais uma sainha lá embaixo lá ó pintável também essa é pintável esse aqui são os são os paralamas dianteiros só que esse essa cabine aqui não é compatível a esse aqui você pode escolher aqui ó os paralamas aqui dianteiros pintável ou plástico você tem aí os pneus se você tiver um pack de rodas aí eu uso os do solte game e tem outros aí também né ainda vai da sua escolha aqui o pack de rodas aqui você vai mudar a cor do puxador da maçaneta né isso aqui acrescenta se eu não me engano um tanquezinho aqui atrás ó isso mesmo aqui atrás você adiciona ele quando você coloca ali ó o tanquezinho aparece aqui atrás mas o que? nesse aqui tem a opção de você escolher esse aqui ó pra você fechar essa lateral só que eu acho esse chassi pessoal muito feio não gostei dele tá eu gostei do outro aqui são os pneus mesma coisa aqui você pode trocar o paralamas traseiro aqui é as laterais do paralama traseiro aqui as rodas são as lanternas traseiras tem dois modelos você pode escolher aqui são os para-choques os para-choques e os para-lamas desse outro lado aqui ele não muda nada vamos agora ao interior no interior ele é compatível com a dlc de cabine ó você pode ver ele é compatível com a dlc de cabine se você tiver a dlc de cabine você pode usar a dlc nele tem isso aqui também se você tiver a dlc de cabine aí ele é compatível tá aqui ó eu tenho eu uso também um mod pack também então eu posso colocar várias coisas e vocês viram no meu ali bom e é só isso pessoal esse é o mod que eu trouxe aqui hoje o vídeo rápido aí não foi nem tão rápido assim né demorou um pouquinho né demora até um pouquinho aí não não vou comprar não vou comprar que eu já tenho né esqueci que eu tenho que confirmar baixem ele aí vai estar na descrição aí direcionado ao link do link original aí bom pessoal eu não sei eu peguei no canal gringo eu não sei é quem quem foi que desenvolveu então é eu não vou deixar os créditos por esse motivo mas vai estar aí direcionado lá o lá pra onde ele está está o link de download certinho se vocês conseguem acharem aí o nome do desenvolvedor só está colocando nos comentários aí que eu vou estar colocando os devidos créditos esse foi o vídeo de hoje né apresentando mais um mod aí até a próxima e fui e aí 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 e aí